Muitas vezes quando você não tem os documentos aqui, você pensa que você não pode fazer nada além de Ah, eu cheguei aqui, eu trabalho na faxina, eu vou ter que morrer trabalhando na faxina. Ou na construção, ou como nene. E tá tudo bem, porque é um trabalho digno como outro qualquer, é um trabalho que te paga um bom dinheiro. Mas o importante é que você saiba usar esse dinheiro e a educação financeira, ela tá aí pra te dizer como é que você faz com esse dinheiro. E você chega aqui e você continua naquela corrida de ratos. Trabalhando pra ganhar dinheiro, ganhando dinheiro pra pagar as contas e não te sobra nada. E a pandemia tava aí há três anos atrás pra mostrar pra gente que as coisas acontecem assim, olha. E se você não tem um fundo de emergência, se você não pensa, não se paga pro seu eu do futuro, você vai passar dificuldade como muita gente passou durante a pandemia.